Ai, foi mal. Foi mal, Pérez, eu não te vi. Fernanda continua sendo perseguida na prisão. A vaca é dela. Ela estava escondendo, queria me machucar. Enquanto ela sofre as consequências, a vida a separa cada vez mais de Carlos. Pode me expulsar se quiser, mas eu não vou embora até me dizer onde está a Fernanda. Nesta terça, seis da tarde. A Fernanda viajou com o Xavier para o exterior e não vai voltar tão cedo. Um caminho para o destino. A Fernanda.